Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Júlia aqui do canal Jovegas Suculentas e hoje eu resolvi fazer um vídeo mostrando a troca de alguns vasinhos ali que eu quero trocar de vaso, essa prateleirinha aqui. Então quero trocar elas, colocar em uns vasinhos branco quadrados, porque esses daqui ficam virando, eles meio que não param direitinho em pézinho. Então vou pôr nos potinhos brancos que eu acho que eles vão segurar. Olha como elas estão bonitas, bem compactas, então quero colocar todos esses vasinhos aqui em vasinhos quadradinhos. Vou ver se dá para caber todas essas plantinhas que estão aqui. Algumas eu vou tirar daqui e colocar para cá e outros eu vou só replantar. Eu quero tentar ver se eu replanto... Ui meu Deus, tem um besourão aqui. Ai que feio. Ui que medo, olha lá. Voando por aqui. Olha lá. Ai Jesus, que medo. Voltando aqui, gente. Então eu quero tentar colocar só as plantinhas que são assim, ó. Mudinhas únicas e nesses vasinhos. Alguns eu não vou trocar, assim, não vou desfazer totalmente o torrão. Vou mais ou menos só trocando de vasinho e completando a terra que faltarem. Vou mostrar para vocês depois ali passo a passo. Olha pessoal, esse daqui também, ó. Essas plantinhas que estão aqui, eu quero substituir, colocar todos em vasinhos brancos também e colocar meio que mais ou menos certinho, assim, os vasinhos certos para ver se fica mais plantinha, se fica mais harmônico. Ó. Todas essas aqui eu vou tentar ver se eu consigo mudinhas e plantar mais ou menos tudo num vasinho só. Olha gente, aqui eu tenho a terra, ó. Essa terra aqui é um substrato, ela não tá bem soltinho. Eu ia colocar carvão. Ai meu Deus, esse trocinho aqui. Ó, voltando. É, eu ia colocar carvão aqui, mas como eu tô sem carvão, ainda eu preguiça de triturar, ó. Mas ela não deixa de ser soltinho, ela só tá meio, assim, pastando porque tá meio molhado, ó. É uma terra que é um substrato já, que já vem pronto e eu misturei com um pouquinho de outra terra pra floreia, pra flores. E aqui são os vasinhos que eu vou utilizar, ó. Acho que vai ficar bem bonitinho, gente, ó. As plantinhas vão ficar bem aqui. Aí eu tenho as pedriscos também, ó. Pedrisco branco. Eu não queria realmente branco, mas não tinha outro. E eu resolvi pegar esse aqui. Na verdade é brita, né, gente? Brita. É mais barato, né? Então eu resolvi pegar esse daqui. E vamos ver como é que fica, né, gente? Aqui tem um pouquinho de plantinhas também, ó. Deixa eu dar um pause aqui, pera lá. Aqui tem algumas dessas plantinhas aqui, gente, ó. Essas plantinhas aqui foi que eu comprei no supermercado. E ela tá no vasinho bem pequenininho. Vou aproveitar algumas. Só que elas tão dessas colorações, gente, porque tava no sol pleno, muito pleno, sabe? Lá na frente. Ó, eu deixei ela adaptar primeiro ao sol, pra depois eu replantar. Olha que gordinha que estão. Não sei a maioria das identificações, mas eu vou fazer esse replantio também, ó. Deve ter algumas aqui que eu já tenho, mas como elas estavam no mercado lá, bem baratinha, eu comprei também, gente. E quero montar esse vasinho. Aqui dá pra... Acho que é a Basfo. Mas eu... A minha Basfo, acho que morreu. Aí vou replantar essa aqui também. Olha essa aqui que é gordinha. Olha só. Não sei quem é também, mas vou replantar. E... Nesses vasinhos. Essa daqui é a Dustin Rose. Ó, que planta que tá gordinha bonita. Tá linda. Aqui também é uma outra, ó. Vou aproveitar esses vasinhos, vou plantar ela também. Algumas nesses vasinhos também. Então, bora lá, gente. Sem mais enrolação, né? Os vasinhos eu não vou colocar dreno embaixo, porque... Só vou colocar, na verdade, uma telinha sombrita. Deixa eu pegar ali. Ó. Eu vou pôr uma telinha sombrita embaixo, só pra não cair bastante substrato na hora que eu vou regar. E depois eu mostro daí pra vocês como que vai ficando. Olha só, pessoal. Ó, continuando aqui, os vasinhos é importante que eles estejam com furos. E esses furos é um pouco grandinhos, tá vendo? E eu vou colocar uma pedacinho de tela sombrite aqui no fundo. Mas eu não vou... É... Colocar drenagem, porque o vasinho não é tão grande, tá vendo? Se fosse um vasinho maior, com certeza eu iria colocar. Mas, sendo assim, eu não vou colocar, não. E onde que eu vou pôr essas plantinhas, elas não vão ficar diretamente, tipo, uma tábua, alguma coisa assim. Então, não tem problema, que daí ela vai cair aqui, o... A terrinha vai cair aqui e logo vai escorrer. Porque ela vai ficar no alto, então vai ter bem... Bastante furinhos. Então, não tem problema algum. Eu retirei todas já essas plantinhas aqui, ó. E já tirei a terra, ó. Não vou cortar as raízes para não... É... Não judiar um pouquinho delas aqui. Mas eu poderia cortar. Quero que ela se recupere logo, né? Então, eu não vou cortar. Mas se eu cortasse, não tinha problema, porque ela tá em desenvolvimento das equiverias agora, ó. Vou dar uma, mais ou menos, uma ajustada no substrato. E vou colocar pedrinhas. As pedrinhas... Ai, tô bem com a mão na frente, né, gente? Ó. Vou colocar pedrinhas. Essas aqui é pedrinha branca. Eu não queria essas pedrinhas brancas. Mas, como não tinha outra, vai tu mesmo. Eu queria aquelas que fossem meio amareladinhas. Tipo, aquelas seixos de rio, mas é muito difícil encontrar por aqui. Então, se eu não achei, eu vou essa daqui mesmo. É somente mesmo para cobrir um pouquinho do substrato. Olha. A plantinha não vai aparecer muito. Mas, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que parece que não tá tão... Nossa, gente. Comecei a gravar aqui, achando que tinha gravado e não gravou nada, gente. Ó, vou plantar nestes vasinhos, tá vendo? Acho que eu já tinha falado que eu ia colocar dreno assim. Encher eles e vou plantar. Achando que tava falando, falando sozinha. Eu vou encher isso aqui de terra. Olha só. Pra me replantar, gente. Mas, se eu fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros ali... Eu achei que tava gravando, me tipo... Fazendo, fazendo... Quando eu olho aqui, ó... Não tinha gravado nada. Olha que bonitinha essa daqui. Essa daqui eu creio que seja aquela... Ai, agora não consigo me lembrar o nome dela. Vou pegar um pouquinho mais de substrato. Ai, gente. Vai ficar bem bonitinho esses vasinhos. Adorei. Vou tentar pôr aqui pra otimizar o espaço. Que esses potinhos redondos é bonitinhos. Mas, eles tomam bastante espaço, gente. Então, eu prefiro... Vou tentar pôr nesses aqui pra ver se otimiza um pouquinho mais o espaço. E eu coloco na minha prateleirinha ali. Que eu mostrei no início. E ela fica... Bem bonitinhas. Ai, gente. Tá ficando linda. Olha só. Parece que o vídeo tá meio escuro. Deixa eu dar uma limpada na câmera. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Bem coloridinho. Ó. O cortar raiz, gente, é só fazer assim, ó. Quebra um pedacinho. Daí, deixa só as que estão mais novinhas. Isso não tem problema nenhum. Não vai atrapalhar a plantinha se desenvolver. Ela já tá com raizinha própria. Olha só. Tem muita gente que tá começando, gente, no cultivo das suculentas. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, assim, meio mais detalhado. Ó. As minhas plantas são todas cultivadas no tempo. Confesso que algumas eu queria tirar do tempo. Mas eu tô... Eu não consigo colocar por enquanto uma cobertura. Pra pôr as suculentas. Porque tem algumas plantinhas que ela não suporta ser cultivada no tempo, gente. Não suporta. Ela começa a melarem. Mas essas que eu tô pondo aqui, todas elas gostam de ser cultivada no tempo. Ai, gente, tá ficando tão bonitinha. Essas aqui tão pequenininhas, gente. Porque essas foram as que eu comprei no supermercado. Eu vou mostrar umas outras ali que tão bem grandona e bem bonita. Então, vou passar aqui e plantar essas que já tão aqui. E depois eu mostro as outras pra mim replantando. Olha, depois esse aqui, ele já tá cortado essa plantinha. Olha só. Eu cortei, passei uma colinha. Ainda tá meio molhada ainda, mas geralmente pra esperar secar um pouquinho. E ela seca bem rápido. A cola instantânea. Você passa e espera secar. E a minha não tá totalmente sequinha não, mas ó. Põe as pedrinhas já. Pega ela aqui, segura as folhinhas. E dá uma apertada nela aqui, ó. E pronto. Deixei ela firmezinha. Que ela está plantada. Olha só. Coisa linda. Agora eu vou buscar mais. Essas aqui já estão todas plantadinhas. Então, vou buscar umas maiores ali. Essa aqui como tá bonita, gente. Olha só. Então, eu vou retirar ela daqui, ó. Eu não vou desmachar muito o torrão. Vou ver como é que ela vai ficar no potinho aqui. Esse aqui tá meu potinho. Vou drenar a enxinha pra tapar um pouquinho dos furos. Pronto. Eu vou colocar ela aqui dentro pra mim ver. Ó. Deixa eu ver pra baixo, então. Ó, ela é bem maior do que o copinho que tava. Vou pôr um pouquinho de... Pra subir ele um pouco mais. Deixa eu marchar um pouquinho aqui. Não foi demais. Não. Demais. Ó. E eu vou acabar de completar. Não vou derramar muito sujeira em cima da mesa. Ó. Vocês estão dando pra ver direitinho, gente? Isso aqui não é muito... A bolinha meia secando. Então, isso aqui não vai mudar muito, né? Porque não tô mexendo muito com a raiz dela. Se eu vou deixar ela mais... Pronto. Olha aí, gente. Que bonitinho. Agora, vou com as pedrinhas. Ai, gente. Tá ficando bem lindo. Deixa eu mudar um pouquinho diferente assim. Acho que esse lado tá bem estranho. Olha só, gente. Acho que tá com uma haste floral. Essa aqui é a Equiveria Anne. Deixa eu ver se é a Anne mesmo. Gente, essa paquinha aqui... É. Equiveria Anne. Então, eu vou arrancar esses... Olha só, cadê? Aqui, ó. Arrancar essa hastezinha. Poderia esperar ver se tava polinizada, mas eu não vou mexer com... Eu não vou mexer com mudinha, nada de coisa. Olha, gente. Eu retiro, se precisar, as... As folhinhas secas. Deixa eu tirar esses copinhos daqui. Eu não vou jogar fora meus copinhos. Se precisar, eu reutilizo ele. Olha, gente. É só ir colocando, completando aqui com terra. Se precisar, algumas cortar, eu vou cortar. Vou passar um pouquinho de cola instantânea e depois plantar. Mas, enquanto elas não estiverem precisando de... Pode bater um pouquinho pra ajustar o substrato. Deu com a mão na frente, gente. Olha só. Não dá pra ver nada, né? Ai. Ai, adoro mexer com a mão na terra. Essas aqui são as pedrinhas brancas que eu tô jogando aqui. Ó. A hora que eu for regar, ela não sair, né, gente? Ela não sair o substrato muito pra fora. É que, geralmente, eu vou moiar. Faz uma sujeirada. Olha só. Tá ficando bem bonito, gente, essas plantinhas aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem. Se causa de ficar muito ruim, eu vou acabar nem postando o vídeo, né? Olha mais uma aqui. Vou replantar também. Tá meio bagunçadinha aqui, gente. Mas não repara o fundo. Eu tô indo em processo de arrumação desse fundo aqui, que tá horrível. Mas espero que logo, logo, ela vai ficar com uma boa aparência, né? Ó. Retirei. O torrão caiu intacto. Se tiver algumas folhinhas, eu tiro. Ó. Se quebrou até o torrãozinho, não tem problema. Pode deixar aqui. Essa terrinha é nova, né? Então, não tem problema se a gente... Não tem problema se a gente reutilizar. Porque aí, faz pouco tempo que eu plantei elas. Então, não tem problema. Fala aí pra mim, gente. Vocês gostam de replantes? Gostam de mexer na terra. Gente, tem bastante tempo que eu tinha gravado uns... Eu tinha um outro canal, que era Juveigas Suculentas. Acho que era... É Juveigas só. Não tinha suculentas. Há uns cinco anos atrás. Daí, eu acabei perdendo. Não consegui mais entrar nos vídeos, no canal. Então, eu acabei parando com aquele canal. E comecei, há um tempo atrás, com esse daqui, gente. Tinha muitos inscritos no outro canal. Acho que eles não conseguiram mais me encontrar. E agora, eu comecei com esse. Ainda tá pouquinhos inscritos. Mas já tem bastantinho que se me segue. Que tá sempre comentando. Fico muito feliz, gente, de... Os comentários que vocês fazem pra mim. Às vezes, me motivam bastante a gravar mais vídeos. Às vezes, eu fico meio que sem querer gravar vídeos. Porque, às vezes, não dá muito engajamento, né? Daí, a gente fica meio assim. Gente, eu tenho aqui essas coloratas. Olha que linda tá. Não tá feia, né, gente? Mas eu acho que eu vou renovar as raízes dessa plantinha. Porque eu tô achando que ela tá muito minguadinha. Assim, eu corto ela aqui junto com vocês. Uma faquinha de serra. E eu vou cortar. Que, às vezes, pode ser que tenha... Algum fungo no caule. Ó, tá com um pretinho aqui. Mas deixa eu ver aqui. Já não tem muito. Ó, gente. Ó. Bem rosadinho. Então, eu vou passar uma colinha. Ó, gente. A colinha que eu uso é essa daqui. Mas pode ser qualquer colinha instantânea. Ó, é só... Retirar aqui e... Deixa eu descer a cola aqui, tá? Ó. Passa uma colinha. E espere secar, gente. Espere secar pra vocês irem lá e replantar. Eu vou cortar essa aqui também. Essas são as coloratas, gente. Eu tenho a colorata lindsayana. Ó, essa aqui mesmo já tava com um pretinho aqui, ó. Ó. Vocês vão dar pra ver. Tá vendo esse pontinho preto? Isso é fungos. Não tá dando pra ver direito, né, gente? Mas é fungo. Tá com fungo no caule. Por isso que é bom, às vezes, quando a gente sentir que a planta começar a secar. Começar a melar folhinhas. Então, pode cortar, gente. Ficou branquinho novamente. A gente é bom cortar e renovar as raízes. Porque, com certeza, às vezes, tem um funguinho entrando ali. Se a gente não socorrer ela a tempo, elas acabam morrendo. Ó. Tem uns caracol. Gente, olha o tanto de caracol aqui. Olha só. Cheio de caracóizinho, amiga. Você vergonha? Estou comendo minhas plantinhas? Essa aqui... Acho que essa aqui não tá com fungo, não. Cortar mais um pedacinho dela, mas... Aparentemente, não tem fungo, não. Porque essa aqui era a mais bonita. A outra tava mais pequenininha. E eu vou plantar ela, cada um, em um vasinho. Ai, gente. Essa aqui tem fungo. Não. É difícil conseguir tirar essas folhinhas só. Ó. Tem fungo também no caule. Ó o pretinho lá dentro. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas tá bem um pretinho, ó lá. Parece que essa é inteira. Ai, se eu conseguir tirar inteira pra poder brotar. Se demora pra brotar, a gente vai e brota. O difícil é tirar a folhinha dela sem quebrar. Pronto. Agora tá bem rosinha. Ó. Bem rosadinho. E sem fungo. Os pontinhos aqui rosinha, mas acho que não é fungo, não. Cadê minha cola? Vou passar a colinha. Ah, tá. Tá passando. Ah! Gente, o vídeo já tá gigante. Eu acho que vou... Eu vou fazer esse processo em todas as minhas plantinhas, gente. A que precisarem, eu vou... A que precisar, eu vou cortar. Se não precisar, eu só vou replantar. Olha só. Colorata tapalpa. Essas coloratas são um sonho de planta, gente. Essas folhinhas eu já dou aqui. E vou lá buscar mais plantinhas, gente. Olha, pessoal. Já tá começando a escurecer. Então, vou parar por aqui hoje. Olha só. Mas tá ficando bem bonitinho, gente. Olha só como está ficando. Ainda não fiz nem a metade. Quer dizer, fiz metade, né, gente? Falta essas duas. Olha só que diferença, né, gente? Olha como que tá sem os potinhos brancos. E... Fica muito mais lindo, né, gente? O que vocês acharam aí? Depois eu volto com ele completinho. Mostrando mais algumas coisinhas aqui pra vocês. Então, amanhã a gente continua. Olha, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo hoje. Eu tava esperando ver se saía um solzinho. Mas hoje tá o dia todo sem sol. As plantinhas já tomaram chuvas. Essas que eu replantei aqui. Então, não deu pra me terminar de mexer com elas. Porque estão todas molhadas. E eu não quero mexer no substrato muito molhado. Quero que seque primeiro um pouquinho o substrato. Pra depois eu voltar a pegar pra me terminar de montar esses vasinhos branquinhos aqui. Mas... Então, eu quis só mostrar um pouquinho pra vocês. Então, o vídeo foi esse, gente. Vou finalizar hoje. E depois eu mostro no outro vídeo o restante dessas plantinhas aqui já plantadas nos copinhos. Mas, por enquanto, ficou assim essa prateleira. Essas duas prateleiras. Achei que ficou muito bom. Gostei bastante. Mas, as plantinhas que estavam aqui não coube totalmente. Ainda tirei vários vasinhos daqui. Deixa eu ver quantos vasinhos que eu tirei. Ficou dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Gente, só dessas duas prateleiras aqui, ficou fora quatorze vasinhos. Não, quatorze não. Mas, eu coloquei plantinha nova aqui. Não foi totalmente quatorze. Quer ver? Deixa eu ver. Eu coloquei aqui a mais. Um, dois, três, quatro. Não, não vai dar quatorze não, gente. Foi um pouquinho os vasinhos mesmo. Porque eu aumentei outras plantas que não estavam aqui. E eu acabei colocando. Eu ainda coloquei... Coloquei esta. A mais. Estas aqui já estavam. Essas duas, eu coloquei aqui. Essa aqui, essa, esta, esta e esta. Eu coloquei a mais aqui. Nessa prateleira, coloquei uma, duas, três, quatro... Não, essa já estava. Três, é. E quatro com essa aqui. Então, eu coloquei quatro. Total deu dezesseis, oito. Não, ficou só quatro vasinhos de cada aqui. Então, foi menos dois vasinhos em cima e menos dois vasinhos embaixo. Achei que eu ia ter que tirar mais, né? Porque aqui está mais emboladinho. Mas eu vou ver. Talvez essa planta aqui eu não vou replantar nos vasinhos brancos. Ela está muito grande. Vou pensar. Talvez essa aqui também não, essa aqui talvez não e essa aqui talvez não. Mas eu vou ver como é que vai ser quando eu replantar ela, gente. Então, o vídeo é esse mesmo, né? Fiquem todos com Deus, gente. Se gostou, deixa um like para mim. Inscreva-se no canal se você não for inscrito. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.